A TV e os noticiários apontam para baixo. Os sete anos de fartura do Egito norte-americano terminaram e, ao contrário do que fez o José do Egito dos faraós, a turma do George se esqueceu de poupar para a carestia que vem aí. Uns perdem, outros ganham. Aquela que foi a ruína para muitos povos do mundo antigo foi a gênese de Israel. Os comentaristas e economistas se revezam, tentando explicar o que vai acontecer. Alguém sabe? Presidentes prometem que medidas serão tomadas. Vão começar pelo busto, pela cintura ou pelo pescoço. O telefone dos consultores que mandaram os norte-americanos poupar para a aposentadoria comprando ações de empresas centenárias não atende faz tempo. O pessoal que faz horta orgânica está correndo de pá e carriola na mão lá para Wall Street. Diz que tem um touro lá que produziu um bocado. Enquanto os alemães saem para comprar cofrinhos residenciais, os britânicos perguntam onde foi parar o dinheiro que depositaram na Islândia. País que fica em cima de um vulcão tem uma população igual a de calcaia no Ceará e um PIB menor do que o rombo do seu sistema bancário. O mundo inteiro põe a culpa na dona Ganância, que mora ali entre o México e o Canadá, mas ninguém quer admitir que desfrutou da sua companhia. Os seus gigolos grisalhos, que outro dia ocupavam as capas das revistas com títulos de CEO, devem voltar a aparecer nelas só que na condição de réus. Aqui no Brasil, o consulado americano faz mutirão para emitir visto. E eu me pergunto se é urgência de fazer caixa. Lá, a campanha presidencial seguia ao tom de caminhão na banguela e os dois candidatos à Casa Branca prometiam que tinham a solução para o problema. Eu acho que deviam ter eleito os dois. Que loucura, gente. De repente eu me sinto no país mais seguro do mundo, com um sistema bancário que não se deixou corromper e com um dos maiores mercados internos do futuro. Será que o futuro chegou? É o que dizem aí. Quem sabe agora os investidores brasileiros aprendem que a grana do vizinho não é mais verde e decidem investir aqui. Toda crise gera oportunidades e acaba virando uma dança das cadeiras. Numa crise mundial, até as cadeiras desaparecem, mas sempre tem alguém atento para perceber isso e fabricar cadeira. Uma empresa me consultou sobre uma palestra para incentivar seus vendedores a enxergarem as oportunidades que vão surgir quando seu principal concorrente desaparecer. É, porque, segundo essa empresa, o concorrente já subiu no telhado. Apesar do nosso presidente ter declarado, faz alguns dias, que a crise dos Estados Unidos ainda não tinha atravessado o Atlântico. É, ele falou isso. Pelo jeito, agora a crise dos Estados Unidos atravessou o Atlântico. Mas eu estou com uma dúvida. A crise fez esse caminho por estar completamente desnorteada ou porque agora o Brasil fica na África?